Oi pessoal, olha só pessoal, essa piscina aqui ó, tava há mais de um mês aí fechada né, que eu uso a lona pra cobrir ela ela passei um mês fora aí ó, e aí ela tá assim ó, acabei de colocar 100ml né, do menos cloro coloquei o produto pra regular o pH, vocês podem ver ó, um mês, ela tá turva mas ela não tá verde, você pode ver que ela tá turva, viu só, ela tava coberta com a lona né, esse tempo aqui só chuva eu cubro ela com a lona pra evitar o problema com o dengue, com o mosquito né, e aí pessoal ó, coloquei 100ml de menos cloro ela tá limpa, mas não tá cristalina, e eu coloquei o 100ml de menos cloro porque como ela tava muito tempo sem tratamento, é, eu coloquei pra dar uma, jogar o sujo no fundo e dar uma aspirada nela né, pra deixar ela limpinha novamente então pessoal ó, acabei de colocar só, é, o elevador de pH e 100ml de menos cloro tá, vou deixar batendo em 20 minutos e agora são seis e meia da manhã quando for, vou trabalhar, quando for a tarde que eu voltar, eu faço outro vídeo pra vocês verem como que ficou, tá pessoal você que tá querendo evitar dor de cabeça aí com limpeza da piscina você que usa água do poço, você que tem problema com metal na água, usem o menos cloro foi o único produto que resolveu meu problema, vocês podem ver todos os vídeos aí do canal vocês vão ver aí que eu tinha muito problema com água do poço usava removedor de metais e nunca resolvia, vocês podem ver que a minha piscina não tá mais manchada tá, sempre assim ó, limpinha, tá então pessoal, mais tarde eu venho aí pra vocês estarem vendo o que que aconteceu, tá porque é garantido tá pessoal, já sei que funciona valeu, tchau tchau pessoal, já ia esquecendo um detalhe muito legal e muito importante que é você sempre já deixar a sua mangueira com o seu carrinho dentro no momento que você bota o produto por que já deixar no ponto? porque ela vai decantar e aí quando você for aspirar se você for colocar o carrinho, for com movimento da água o produto vai começar a subir ou a espalhar tá, pra evitar isso você já botou o produto, já deixa o carrinho aqui pra aspirar no ponto vocês podem ver que tá bem curva o carrinho tá lá, não dá nem pra ver direito e você já deixa o carrinho no ponto que é pra quando você chegar você já só liga e já começa a aspirar e aí vai evitar de subir quando você descer o carrinho, tá então essa é uma dica aí, tá pessoal olha aí meu povo olha só, agora são três horas da tarde, eu coloquei seis e meia da manhã e olha como é que já tá decantada a água está cristalina né e ela já decantou eu ainda vou deixar mais um pouquinho, né pessoal mas aí eu vou aspirar vou logo aspirar vocês já podem ver aí, ó decantou legal, ó tá e hoje é sexta-feira, né pessoal então quer dizer que eu posso deixar pra limpar a piscina sexta-feira jogo o produto de manhã jogo o produto de manhã quando é uma hora da tarde eu aspiro e tá pronta para o final de semana tá vendo aí pessoal vou aspirar ela todinha e volto com o resultado pra vocês então meu povo olha aí, acabei de aspirar ó ó agora é só completar ela olha só pessoal como ficou limpinha, né olha que maravilha chega a dar gosto dá vontade de entrar, né então pessoal esse é o resultado aí do uso do menos cloro, tá olha aí cristalina limpinha pronta para uso no final de semana aí então pessoal você que tá perdendo tempo gastando um monte de dinheiro com um monte de produto pare com isso na descrição desse vídeo eu deixo o link aí pra você tá comprando menos cloro e você tá resolvendo o seu problema aí, tá valeu pessoal qualquer dúvida pergunta aí que eu vou tá lhe ajudando